Hehehe Vai lá, vai lá, fica aqui que eu tiro já Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Fala pra ele tirar, ué Ah, você tá filmando, né? Também É Felipe Garoto E aí Peraí Felipe, dá um passo pra trás Tem um passo pra não cair, tem gente que não foca Ae Ae Peraí 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 Fala pra ele pegar o paisagem Não pegar só a gente não Eu posso pegar Agora É Vamos judar Peraí 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 Peraí